Vocês sabem que eu já ensinei aqui para vocês várias receitas de geladinho gourmet Gente, eu acho que tem mais de 100 receitas aqui no canal Tudo de graça para você aprender na sua casa, fazer, vender e arrasar nas vendas E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que eu amo muito Que é de pudim, mas na verdade é um geladinho gourmet de pudim Perfeito para você fazer e arrasar nas vendas Ah, eu vou deixar aqui um link de uma playlist com várias receitas de geladinho Para depois você ir assistir, tá bom? Então assista o vídeo até o final para você pegar todas as dicas e fazer na sua casa sem erro Primeiro vamos começar colocando aqui em uma panelinha para fazer a calda O caramelo do pudim, meia xícara de chá de açúcar Pronto, aí você vai reservar essa panelinha E em uma outra panela você vai colocar meia caixinha de creme de leite Caso você queira duplicar a receita, pode ficar aí à vontade, tá bom? Ó, rafa bastante aí para não jogar nada fora E nesse papelinho aqui que tem um creme de leite Você vai colocar 1 quarto de xícara de água Que no caso deu 5 colheres de sopa, 60 ml Vai dar uma misturadinha logo aqui, ó E aqui agora você vai clicar no gostei antes que você esqueça E se você não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve aí Porque é de graça e aqui sempre tem vários tipos de receitas maravilhosas para a gente Aqui agora você vai levar ao fogo baixo e vai esperar esse creme de leite esquentar, tá bom? Ele tem que estar quentinho Aqui agora eu vou ligar os dois fogos Vou ligar o outro Pronto O creme de leite eu vou deixar ele só dar uma esquentadinha, como eu falei para vocês E já o açúcar eu vou deixar ele derreter por completo Até ficar naquela cor de caramelo Só toma cuidado com o creme de leite porque não precisa ferver não, tá bom? É só dar uma esquentadinha Eu tô fazendo os dois ao mesmo tempo Porque quando o açúcar derreter, o creme de leite tem que estar quente Aqui ó, o creme de leite esquentou Desliguei o fogo, vou reservar aqui no cantinho Aqui ó, o açúcar derreteu por completo Ficou nessa cor de caramelo Gente, aqui eu derreti no fogo baixo, tá bom? Com o fogo ainda ligado, você vai pegar o creme de leite quente e vai jogar aqui, ó E agora você vai mexer Gente, acontece isso mesmo, é normal, viu? Não se preocupe não Pronto Aqui agora você vai ficar mexendo Se você jogasse aqui o creme de leite frio, gente, ia ser pior, viu? Ó Aqui acaba formando uns pedacinhos de açúcar assim, é normal Aí você vai ficar aqui mexendo no fogo baixinho Até esse açúcar derreter por completo Por isso que a gente acrescenta aquela água Pra não acabar evaporando e endurecendo Aqui, o açúcar acabou de derreter por completo E olha a consistência como é que tá, ó Você tem que deixar nessa consistência Porque se você deixar ficar cremoso aqui na panela Quando ele for pro congelador, ele vai acabar empedrando E assim ele não vai, ele vai ficar cremosinho E agora você tira da panela e reserva em um potinho Pra segunda parte da receita, você vai colocar em uma panela Uma caixinha de leite condensado Aquelas caixinhas de 395 gramas Já vou falar uma coisa pra vocês Aqui pra essa receita, não vamos utilizar a liga neutra, tá bom? Porque aqui esse creme, ele já é bem cremosinho Mas caso você queira muito utilizar a liga neutra Dá pra você utilizar Mas aí o que é que você vai fazer? Quando o creme que vamos levar ao fogo Fica em temperatura ambiente Aí você bate no liquidificador com meia colher de sopa de liga neutra Mas minha opinião é desnecessário Aí aqui você vai colocar também Uma caixinha de creme de leite Aquelas caixinhas de 200 gramas Sempre raspando bastante o potinho Pra não jogar nada fora Não pode ter perda E aqui você vai colocar duas gemas Aqui no meu caso, a gema já tá peneirada Sem aquela pelinha dela Aí aqui você vai dar uma leve misturadinha E vai acrescentar 500 ml de leite Ó, eu vou fazer assim, ó Acrescentando e misturando E aqui pra dar mais um saborzinho de pudim Você vai colocar a essência de baunilha Aqui no meu caso, vou colocar bem pouquinho mesmo Duas gotinhas vai ser o suficiente Gente, só não tá saindo Calma aí Eita, uma Vou colocar aqui, ó Duas gotinhas Gente, faz isso, ó Vai colocando com a colher antes Porque senão pode cair demais, tá bom? Aí, acabou caindo um pouquinho demais Enfim, duas gotinhas Eu tive um pouquinho de trabalho aqui pra colocar gotinha Mas não tem nada não O que eu indico pra vocês Coloca duas gotinhas Quando o creme estiver quase pronto Você prova e vê se vai ser necessário colocar mais, tá bom? Aqui no meu caso, caiu umas quatro gotinhas Mas coloca duas Aqui agora você vai ficar mexendo no fogo médio pra baixo Até começar a engrossar e chegar num ponto na peca Vou mostrar pra vocês qual é Aqui, ó Acabou de dar o ponto, eu vou desligar o fogo Gente, ó, ele fica levemente cremosinho E o ponto é esse aqui, ó O ponto na peca Quando você mela a colher, ó Passa o dedo Forma um caminho e esse caminho não se desfaz, ó Esse é o ponto na peca Aqui agora você já pode esperar esse creme Ficar em temperatura ambiente Pra gente colocar dentro do saquinho Caso você queira, você pode colocar um plástico filme Então um plástico em contato com o creme Pra não formar uma película aqui na parte de cima, tá bom? Como vocês sabem, aqui eu sempre dou várias dicas Pra você fazer na sua casa sem errar, ó Uma dica Coloca a colher no congelador E deixa lá com um pouquinho do caramelo Se caso ele impede Você pega no caramelo e coloca uma colher de sopa De creme de leite e mistura bem Aqui no meu caso não aconteceu isso Se você seguir a risca a receita que eu te passei Também não vai acontecer, tá bom? Mas aqui é só uma dica por precaução Caso você tenha deixado passar o ponto aí do caramelo E agora você pega o saquinho Ó, dobra bastante ele assim Pra ele ficar assim E você vai colocar o caramelo aqui dentro Caramelo a gosto Aqui eu vou colocar aproximadamente um centímetrozinho assim No saquinho, vou mostrar pra vocês É bem pouquinho, não precisa encharcar de caramelo não Ele desce assim mesmo, câmera lenta Qualquer coisa você pode colocar com uma colher, tá bom? Gente, esse caramelo é muito do gostoso Se você quiser colocar um pouquinho a mais Tranquilo, pode utilizar que todo mundo vai amar Seus clientes vão amar Ó Você viu que é bem pouquinho mesmo Aí aqui agora pra ou geladinho Pro sacolé ou din-din Não sei como é que você chama Fica bem bonito Fica rajadinho Você faz isso, ó Espalha ele assim pelo saquinho Aqui o meu saquinho O tamanho dele é o de 5x24, tá bom? Pronto, olha como fica Aqui agora é só colocar misturinha aqui dentro E lá no final vou dar um presente pra vocês Principalmente pra quem trabalha congeladinho Ó Aqui eu separei meia xícara E vou colocar meia xícara aqui nesse saquinho 120 ml Ó E se você for fazer pra vender, lembre de utilizar máscara, tá bom? Máscara e touca Só colocar aqui Até pra colocar menos Eu vou colocar 120 ml Pra ele ficar um pouquinho maior E aqui na hora de você enrolar Pra ele não acabar ficando com bolha de ar Você faz isso, ó Pega um pouquinho do creme Bem pouquinho E gira Olha Que coisa mais linda vai ficar Aí aqui agora você vai Dá um nozinho Vai cortar o excesso de saco E leva logo em seguida pro congelador Não é muito bom você ir fazendo e deixando assim Porque senão o caramelo vai acabar se desmanchando, tá bom? Não vai ficar assim bonitinho quando ele congelar Família do Nando E esse geladinho Chupi, chupi, sacolé, din-din, flau Não sei como é que você chama Gente, tá muito do gostoso É como se você estivesse mordendo o pudim gelado O sabor tá bem tenso de pudim A única coisa que eu não vou mentir pra vocês Eu mudaria aqui é a quantidade de baunilha Como vocês viram no vídeo Eu acabei colocando quatro gotas Duas gotas vai tá mais perfeito ainda Mas do jeito que tá aqui Gente, eu ia te falar Porque eu ia roubar sua geladeira Se eu fosse seu filho, é sério Tá muito do gostoso Ah, rapidinho Aqui rendeu oito unidades Mas aí a quantidade vai depender Da quantidade de líquido que você colocar no saquinho Tá bom? E o presente que eu falei que ia dar pra vocês Lá no site, gente, é 100% de graça Eu fiz uma página com várias dicas Pra você fazer geladinho pra vender Tipo, a quantidade que eu coloco no saquinho Durabilidade Dicas pra vocês cobrarem O tipo, o valor pra você cobrar No geladinho Deixa eu ver o que tem mais lá Sobre a marca, sobre higiene, liga neutra Tem várias dicas maravilhosas Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Então não esquece Se inscreve aqui no canal Beijinho na pontinha do nariz Compartilha essa maravilha Gente, o meu tá derretendo aqui Porque tá fazendo bastante calor aqui em casa Tchau, fiquem com Deus Até amanhã Espero te encontrar aqui amanhã, tá bom? Tchau Hum Vai ficar muito bom